Ligou os farolhos? Ligou aí, Nilton? Mostrou aí? Olha aí, rapaz, ainda ficou joia? Vai, coisa de gay, hein? Deixa a luz hora dele, olha o foco que tá na frente, olha aí. O rapaz ficou muito visível, olha! Vem aqui, Zé, eu só que você passa a casinha. Aqui? Tá. A paçoca tá ali, hein? Cuidado. Não, pô, tá lá. Tem que começar a voar de tardezinha até pegar o jeito. É, é o que eu falei, o jumento pode correr e já montar. Aí, eu não vou parar, não é nem... Você tem que aumentar isso, eu vou assim. Olha aí, que legal. Muito bonito. Vamos pausar agora? Deixa eu pausar. Vamos, vamos pausar. Também tava aí. Não, tudo liberado. Rapaz, esse farol ficou forte, hein? Fica só os estrobacios, Zé? Fica, fica. Se quiser, acho que fica. Só os estrobacios, sem a asa? Como é que é? Fica só os estrobacios, sem a asa? Só as pontas da asa. Não, só piscando. Ah, tá. Não, mas fica. Tem gente que apaga o farol e deixa só eles, não tem? Não. Não? Liga aí e liga tudo. Se você apagar, aí apaga tudo. Ah, tá. Ficou legal demais, hein? Muito bonito. Não vai experimentar o farol, não? Não, nessa hora não. Ah, tá.